A vida da gente é interessantíssima se a gente for parar para pensar como as coisas acontecem. Nós somos interdependentes, nós vivemos interdependentes com o mundo, então, tudo que a gente faz tem causa e tem efeito. Se a gente alongar esse conhecimento para tudo que a gente faz, a gente vai perceber que a gente depende sempre de uma cadeia muito grande de existência. Até comprar esse carregador, se você for criar a linha de montagem dessa vida, vocês vão chegar na natureza. Eles vão começar, por exemplo, nessa fábrica X e você vai puxando esse fio de interdependência até chegar na matéria-prima que faz esse metal, por exemplo, ou esse plástico. Quando você chega na matéria-prima, você chega em quem encolheu, no ser humano que trabalhou nisso. Quando você vai mais profundamente, você chega na terra, na água, então, nós somos interdependentes para qualquer coisa que a gente faça nesse planeta. Entender isso é primordial.